E agora é hora do futebol, tá? Afinal, Bahia e Vitória saíram na frente nos jogos de ida das semifinais do Baianão. O Tricolor venceu o GQ, o Rubro Negro venceu o Barcelona. No próximo final de semana em Salvador, serão definidos os finalistas. Quem será que avança? Barcelona de Niels e Vitória voltaram a medir forças no campeonato na semifinal. Duelo das duas melhores defesas da competição. O Vitória até fez um gol no primeiro tempo com o Alejandro. Mas o VAR chamou e foi anulado. A intenção, vamos observar. O Barcelona também teve um pênalti marcado. Ramírez cai na pequena área e novamente o árbitro de Videl entrou em ação. Não foi nada. Anula o pênalti. No segundo tempo, o Vitória, que dominava as ações e de pé em pé, foi chegando. Mateuzinho foi certeiro no passe para a PK, que cruzou o rasteiro para Alejandro marcar. E no apagar das luzes, Matheus Gonçalves fez grande jogada e Zé Hugo completou de cabeça. 2 a 0. Gol do Vitória! É do Leão! Fim de jogo e o Barcelona perde a primeira dentro de casa neste ano. Justamente para o Vitória, que havia vencido na primeira fase. O rubro negro larga na frente na semifinal, tal qual seu grande rival, o Bahia, que reencontrou o Jequié. O Jipão venceu o Tricolor lá na primeira rodada. Foi um reencontro. Jequié e Bahia mediram forças lá na primeira rodada. E deu o Jipão na ocasião. Claro, era outro Bahia, um time alternativo. Mas no Valdomiro Borges, a torcida lotou e fez bonito. A equipe da casa correspondeu, foram do Jequié as melhores chances. Pelo lado direito, Capa tentou o gol dele. Olha que bolão para o Capa! Adriel consegue defender! Aos poucos, o time do Bahia foi entrando nos eixos. Mudanças deram nova cara ao time. Com os titulares jogando, o Bahia ocupou o campo de ataque. Apesar do ímpeto, o gol não saía. Então o jeito foi tentar de bola parada. Luciano Juba cobrou escanteio. E David Duarte ganha da marcação para abrir o placar no Valdomiro Borges. Gol! No final de partida, um susto. Nesse lance entre Sérgio Baiano, do Jequié, e Everaldo, atacante do Tricolor, o zagueiro do Jipão, infelizmente, acabou sofrendo uma queda grave. O atleta saiu do estádio numa ambulância. No hospital, foram constatadas fraturas na coluna. Ele deve levar cerca de dois meses para se recuperar. O Bahia vai para casa com a vantagem de ter vencido a primeira partida.